Método ECS, diagrama unitário, limitações. Ele por si só não tem distribuição espacial. A gente consegue aplicar alguns fatores de correção para estimar essa distribuição, tá? Sensibilidade no CN. Isso aqui realmente é muito sensível, tá, pessoal? Qualquer mudança no CN, né? Que é o nosso curve number, né? Que vai caracterizar a nossa bacia. Se ela vai infiltrar bastante água, se ela vai escoar bastante água, ela realmente tem uma sensibilidade muito grande a esse parâmetro, tá? Precisamos estar sempre atentos a ele. Então, passo a passo desse método, pessoal. Caracterização da bacia, né, tá? Maiores aqui de contribuição, né? Então, delimitação da bacia. Qual é o ponto mais alto, ponto mais baixo? Qual é o talveg principal? Qual a declividade? A bacia é urbana, é rural? Qual a área de cobertura, né? Então, caracterização inicial. Cálculo do tempo de concentração, né? Bastante similar ali ao método racional também. Determinação do tempo de retorno, né? Também bastante similar. Intensidade de chuva, chuva de projeto. Aqui nós temos que fazer o seguinte. Calcular a intensidade de chuva, que até o pluvio pode ser utilizado, outras ferramentas, né? Mas essa intensidade de chuva, como eu disse, é milímetros por hora. Então, é uma intensidade. Para eu calcular a minha chuva total de projeto, eu preciso multiplicar a minha intensidade vezes a duração da chuva. Por exemplo, Ah, é 100 milímetros por hora. Mas quanto tempo choveu? Ah, choveu lá. A chuva durou uma hora. Tá bom. Então, 100 milímetros por hora vezes uma hora vai dar uma precipitação total de 100 milímetros. Certo? Se eu tenho uma hora de chuva e tenho uma intensidade de 100 milímetros por hora e teve uma hora de chuva, então, no total choveu 100 milímetros. Mas se eu tenho 100 milímetros por hora e choveu duas horas, teve duas horas de chuva, então a minha precipitação total vai ser 200 milímetros. Porque choveu 100 milímetros a cada hora e teve duas horas de duração, então, 200 milímetros. Então, pessoal, essa é a nossa chuva de projeto. Precisa ser calculada. Beleza. Depois a gente faz uma distribuição temporal da chuva. Lembra que eu falei para vocês que a chuva não é constante do começo ao fim? Ela tem uma dinâmica. E aqui nós aplicamos um método de distribuição temporal da chuva, justamente para ela variar em função do tempo. Para a gente criar essa dinâmica da nossa chuva. Aqui existem diversos tipos de métodos para distribuição temporal. Esse aqui que está aparecendo com essas curvas é o método de Ruf, né? Então, nós conseguimos aplicar esses métodos para pegar o nosso blocão de chuva de 200 milímetros, 100 milímetros, dividir em pequenos bloquinhos menores e trabalhar com uma dinâmica desses bloquinhos menores, tá? A chuva aumenta, ela chega num pico, depois ela diminui. Então, essa é a dinâmica que nós representamos com esses métodos aqui. Depois, a gente aplica o método do hidrograma unitário para calcular esse hidrograma que nós temos aqui, a subida da vazão e a descida da vazão. Depois, nós temos o cálculo de chuva excedente. Ah, o que é chuva excedente? Nem tudo que está chovendo vai contribuir com o escoamento. Então, a parcela da chuva que não infiltrou, não se perdeu, essa sim que vai contribuir para o escoamento. Então, esses bloquinhos laranjas aqui é justamente a minha chuva excedente. Aí, nós vamos aplicar o método também do CN. E, por fim, pessoal, trabalhar com uma superposição, que é a somatória de hidrogramas para cada bloquinho de chuva. Então, aí nós temos uma vazão de pico total que já nos mostra aqui o nosso hidrograma de projeto e aqui a vazão de projeto, vazão máxima aqui do nosso hidrograma.